A sequidão se tornou um deserto E até minha adoração já não passa de canções De palavras de mentira Senhor, minha oração se tornou, Senhor, te tornou um deserto E até minha adoração já não passa de canções De palavras efetivas Abre o céu, Senhor Lista a cima do céu A terra sempre está aqui Lista a cima do céu 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 E até minha adoração Lista a cima do céu E até minha adoração já não passa de canções Amor a ser batida Amor o céu, Senhor Deus te abençoe Amor a ser batida Amor o céu, Senhor Amor o céu, Senhor Amor o céu, Senhor Deus te abençoe 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 Abra o céu, Senhor Levando o chão de bênçãos sobre nós Viva o coração que está frio Que está certo em sua presença O coração que está feliz Que está certo Nesta noite Deus, tenhamos Percebendo a sua vida Receba o nome de Jesus A palha de Deus Pra tua alma Pra tua alma aflita Pra tua alma dançada A chuva de bênção A chuva de glória A chuva de glória A chuva de libertação Receba Ele te ama Ele te ama Ele te ama importante pra você Nesta noite Abra o céu, Senhor Deus, a chuva A chuva de glória Deus, até por saberem Deus, a chuva de glória Deus, a chuva de glória Eu te amo Deus, e eu vejo Deus, e eu te amo Deus, e eu vejo Essa terra seca Essa terra seca Essa chuva seca Essa chuva seca Essa chuva seca Essa terra seca Essa terra seca Uma salva de mal, Jesus, nessa noite Continua em pé Coloca tua mão no teu coração E diz assim Senhor Nessa noite eu quero que tu more Mais essa terra Uma vez Com a tua palavra, Senhor Bendito, inovado e glorificado É o nome de Nossa Senhora Jesus Cristo Mais dois vão de freitas